Porocotô, porocotô, no cindeuá, para catar o sangue, porocotô, porocotô... Tô gravando a intro no dia que eu tirei o negócio aqui, tanto que no final eu vou estar com a mesma cara, tá bom? Mas foram vários dias seguidos aí, só que eu esqueci que eu tinha gravado, não tinha gravado a introdução, tô gravando aqui agora, fica aí com o vídeo, mantendo essa bela bancada. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E hoje e aí E aí E aí calculating E aí... Mas ficou perfeito Assim já tá perfeito, gente Só que tá como vocês estão vendo Tem algumas ondulações Que focou Que é onde eu vou lixar Só que eu não vou lixar hoje, não Só tirei mesmo pra poder arrumar essa cozinha E eu não tô afim de fazer poeira hoje, não Mas tá bem firme No lugarzinho direitinho Depois eu vou lixar Também tem que comprar uma seladora, como eu falei Pra poder ficar assim, ó Lisinho com esse brilho Tem que comprar essa seladora pra poder botar Aí agora eu já posso jogar esse armário de fora Né? Não sei o que eu vou fazer pra guardar as coisas que tá dentro dele Mas vai ficar perfeito Comprar uns potes de vidro Pra poder botar as coisas Aqui Inclusive se você quiser me mandar um, já pode Fiquei à vontade Deixa eu arrumar isso aqui E aí ficou assim, gente Arrumadinho Dei um jeitinho aqui na minha cozenha Bem odário, ó Maravilhoso E aí eu quero botar os potes de vidro tudo assim Depois eu vou comprar Os potes de vidro mais, bem mais pra frente Pra poder ficar tudo nos potinhos de vidro Maravilhoso que aí vai ficar bonito Depois quando eu lixar também Eu vou botar uma massa aqui, ó Pra poder ficar retinho Tudo direitinho Não tá acabado ainda Mas o vídeo vai acabar aqui E esse armário também tem que esperar o dia do lixeiro Pra poder desmontar ele e tacar na rua Mas foi isso Bom, mais uma obra de arte aqui De coisas que eu invento Concluída com sucesso, né? Concluída, concluída não tá não Depois da hora de lixar Eu vou mostrar pra vocês um outro vídeo geral aqui de casa Pra vocês verem como é que ficou, tá? Mas o vídeo foi esse Espero muito que você tenha gostado Caso gostou Não esquece de clicar no gostei Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra você ser notificado Toda vez que eu subir um vídeo novo Vai lá me seguir no Instagram ArrobaTataRenaReal Estou sempre por lá Meu número tá aí na tela E você pode me chamar pra casa Se quiser uma consulta Ou simplesmente conversar comigo, tá? Era só isso mesmo Curiúmo tumbá Qual a fé e a benção A gente se vê depois A gente se vê depois